Vem para cá corno, vem para cá corno, que eu quero te mostrar como é, para ver, para tu ver o resultado. Quem é que vai bater? As fêmeas podem pesar até 27 quilos e os machos costumam pesar até 30 quilos. O pitbull é considerado uma raça de grande porte. O pelo do pitbull costuma cair bastante, então esteja preparado para isso. Lembrando que animais de pelagem curta, o pelo cai mais do que de pelagem longa. Por ter a pelagem curta, ele não precisa de muitos cuidados com o pelo. Você pode escovar uma vez por semana e o banho pode ser quinzenal, assim você não tira a proteção da pele dele. O pitbull costuma ter bastante problema de pele, como dermatites, que são doenças de pele onde as mais comuns são as piodermites, doenças causadas por bactérias, alergias em geral e também lesões causadas pelo sol, a dermatite solar. Os exemplares brancos podem ter queimadura ao ficarem expostos no sol, então é preciso usar protetor solar para evitar esse problema. Eles também têm maior tendência ao câncer de pele. A displasia coxa-femoral, comum em cães de grande porte, também acomete os pitbulls. Os pitbulls têm tendência à obesidade. Muitos podem ter hipotireoidismo e também atrofia progressiva da retina. Não é incomum vermos pitbulls que sofrem de doenças do coração. Por isso, uma vez por ano, faça um check-up no veterinário e atenção ao coração. Atenção! É proibido cortar as orelhas do pitbull. Se você ou um veterinário cortar as orelhas do pitbull... Se inscreva no canal e atratفar as orelhas do pitbull. Se inscreva no canal e atratفar as noites do pitbulls. E atratve-se no canal e atratifar as noites do pitbull. . 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 Negão, amanheceu meio frio hoje, tu já tomou banho? Oxe, o que você quer saber? Vai te lascar arrombado, oxe. Vai para uma porra, homem. Como é? Como é a história, homem? Ó, arreda daqui. Arreda daqui, vai embora. Eu dei uma carreira. Era que o chicote de mamãe fazia? Voco, 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 voco. Pura caridade, homem. Olha, se for para fazer pergunta bêbida, é melhor arredar daqui, viu? Arrombado da orelha lascada. Corno da peste. Vai te lascar arrombado. Atola o dedo nessa porra. Atola o dedo, que eu quero ver o canal, vai para o dia. Está pensando que eu sou algum idiota, é? Pô, vocês são dois idiotas, homem. Até tudo nóia, homem. Rebanho de corno. Aprecata não, aprecata não. Aprecata não. Eu sou o maior pedigrota da região, homem. Na parada só tem eu e vovô. E Cassiano, Cassioto. Aprendi foi com vovô, homem. Na titela, mesmo na titela dela, homem. Foi mesmo de ponta, homem. Bota para arrombar nessa porra. Inga, tem almoço aí? Não, dá. Nós comimos nem instante. Pantama da boba do rato, hein. Eu bebi minha cachaça mais vovô uma vez. Para se lascar para uma porra, homem. Não vem com essas perguntas bestas, não. Se for para fazer perguntas bestas, nem faça. Se for para fazer perguntas bestas, não faça, não. Vai te arrombar, seu cela. Isso é uma infelicidade, homem. Isso é uns idiotas, homem. É um pirantinha safada, homem. Trombadinha. Olha o bichinho da cara de rapariga, não. Eu vi a pantalha, meu dia, uma carreira. É um viadinho do carai, né? Não, não foi uma mulher, não. Não, isso não foi uma mulher, não. Foi uma mulher que mandou isso, homem. Sua sirigaita. Sirigaita da peste. Você é um roubão. Tudo ladrão. Agora você vai pagar o micapoca comigo, viu. Choveu na minha roça. Agora eu lavei a égua, viu. Vai te lascar, seu boba do rato. Agora eu peguei no palmelado de bosta, viu. Tchau. 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 Sim. O pitbull costuma ter bastante problema de pele, como dermatites, que são doenças de pele, onde as mais comuns são as piodermites, doenças causadas por bactérias, alergias em geral e também lesões causadas pelo sol, a dermatite solar. Os exemplares brancos podem ter queimadura ao ficarem expostos no sol, então é preciso usar protetor solar para evitar esse problema. Eles também têm maior tendência ao câncer de pele. A displasia coxofemoral, comum em cães de grande porte, também acomete os pitbulls. Os pitbulls têm tendência à obesidade. Muitos podem ter hipotireoidismo e também atrofia progressiva da retina. Não é incomum vermos pitbulls que sofrem de doenças do coração. Por isso, uma vez por ano, faça um check-up no veterinário e atenção ao coração. Atenção! É proibido cortar as orelhas do pitbull. Se você ou um veterinário cortar as orelhas do pitbull... Vem para cá, corno! Vem para cá, corno! Que eu quero te mostrar como é, para ver, para tu ver o resultado. Quem é gabapé? Vai cuidar de teu macho, vagabunda. Manda esse corno vir para aqui. Muito corno, viu? Você é muito é gado, seu corno. Para mim você se arrombou. Arrombado. Vem, corno! Vem, filho de rapariga, para cá, corno! Vai te lascar, filha da puta! Como é que esse caba safado... Acorda o caba com o olho aberta para fazer uma pergunta dessa. Ó! Agora eu deixar de estar jantando, mande escutar uma porra dessa. Que rapariguinha saem futuros da peste? É... Tudo são corno! livrar inform and subscribe da peste? Dizem meu отображador. Dizem meu atalcopico. Tio! Tem um atalcopico de torta outra vez! Esagando meu atalcopico de torta. Dizem mano! As fêmeas podem pesar até 27 quilos e os machos costumam pesar até 30 quilos. O pitbull é considerado uma raça de grande porte. O pelo do pitbull costuma cair bastante, então esteja preparado para isso. Lembrando que em animais de pelagem curta, o pelo cai mais do que de pelagem longa. Por ter a pelagem curta, ele não precisa de muitos cuidados com o pelo. Você pode escovar uma vez por semana e o banho pode ser quinzenal, assim você não tira a proteção da pele dele. O pitbull costuma ter bastante problema de pele, como dermatites, que são doenças de pele, onde as mais comuns são as piodermites, doenças causadas por bactérias, alergias em geral e também lesões causadas pelo sol, a dermatite solar. Os exemplares brancos podem ter queimadura ao ficarem expostos no sol, então é preciso usar protetor solar para evitar esse problema. Eles também têm maior tendência ao câncer de pele. A displasia coxa-femoral, comum em cães de grande porte, também acomete os pitbulls. Os pitbulls têm tendência à obesidade. Muitos podem ter hipotireudismo e também atrofia progressiva da retina. Não é incomum vermos pitbulls que sofrem de doenças do coração. Por isso, uma vez por ano, faça um check-up no veterinário e atenção ao coração. Atenção! É proibido cortar as orelhas do pitbull. Se você, ou um veterinário, cortar as orelhas do pitbull... Vem pra cá, corno! Vem pra cá, corno! Que eu quero te mostrar como é, pra tu ver o resultado! Quem é que vai bater? Ué, cuidado de teu macho, vagabundo! Manda esse corno vir pra aqui! Muito corno, viu? Você é muito negado, seu corno! Mas você está roubando! Está roubando! Vem, corno! Vem, filha, rapariga, pra cá, porra! Vai te lascar, ó, pera da porra! Como é que esse caba safado lá... Acorda, o caba do ele, essa porra! Ó! É, ele se juntar! Espera aí, o peixão está jantando, é uma tristeza, uma porra dessa! Ih, rapariginha saindo tudo da cansa! Tudo são corno! Que eu vou bater! Vem pra cá, corno! Vem pra cá, corno! Que eu quero te mostrar como é, pra tu ver o resultado! Quem é que dá pé? Cuidado de teu macho, vagabundo Manda esse forno vir para aqui Muitos forno, viu? Você é muito negado, seu forno Para mim você se arrombou Arrombado Vem forno Vem esse rapariga para cá, porra Vai te lascar a tela da porra O que é que esse cava safado Acordar o cava, poeira Espera ai, o peixão está jantando para ficar uma porra dessa Ih, rapariguinha saindo por tudo da peste Muitos são fornos Vem para cá, forno Vem para cá, forno Que eu quero te mostrar para tu ver o resultado Quem é que dá pé? É Ué, cuidado de teu macho, vagabundo Manda esse forno vir para aqui Muitos fornos, viu? Você é muito negado, seu forno Para mim você se arrombou Arrombado Vem forno Pede de rapariga para cá, porra Vai te lascar a tela da porra Pega esse cava safado Pega esse cava, poeira Oh Espera ai, o peixão está jantando Como é que ele fica uma porra dessa? Ih, rapariguinha saindo por tudo da peste Tudo são fornos É Negão, amanheceu meio frio hoje Tu já tomou banho? Oxê O que você quer saber? Vai te lascar, arrombado Oxê Vai para uma porra, homem Como é? Como é a história, homem? Oh, a réba daqui A réba daqui Vai embora Eu dei uma carreira Era que o chicote de mamãe fazia? Ha!